Agora os moradores de Inhumas estão sofrendo com a grande quantidade de mosquitos, aquele mosquito comum. E eles clamam por uma solução para esse problema. Adriana Bueno foi até lá conferir isso de perto. Os moradores do setor Atlântico Norte, Inhumas, já não sabem mais o que fazer com a infestação de mosquito nas casas. Olha a situação da residência da Rafaela. É no sofá, no chão, ela colocou um tapetinho para servir de isca para rato. Mas o que pegou mesmo foi muito mosquito. As paredes da casa estão todas manchadas com fezes dos insetos. A família convive há um ano com mosquitos dentro de casa. É praticamente impossível, porque a gente está comendo e eles estão sentando na gente. Morde as crianças, não tem como. E é desse jeito, nunca toma providência e é sempre assim. A gente está na luta, tentando conseguir uma solução. As perninhas da pequena Laura Emanuele, de apenas um ano de idade, estão todas picadas. E comida, se for para fazer, tem que ser rápida, porque não cai no prato como mosquito também. Chupa as crianças, dá alergia. E a gente nem sabe o que faz mais, porque eles não tomam providência. Essa moradora do setor Alphaville afirma que na casa dela o problema é o mesmo. Dia e noite, você está cozinhando, você tem que cozinhar com a panela fechada. Você mexe a panela, açungando um pouquinho a tampa e mexe a panela, porque senão você cozinha mosquito junto. É fora de sério. Eu tenho mais de sete anos e é a mesma coisa. De acordo com os moradores, aqui na região tem uma fábrica de ração e uma granja. E isso pode estar atraindo os mosquitos. Denúncias já foram feitas na vigilância sanitária, mas até agora, nenhuma providência foi tomada. Eu não sei nem o que é que mata mosquito, porque aqui não existe. E nós sabemos, não. De tudo que os outros ensinam, nós já passamos. E eu acho que os donos da fábrica deveriam tomar uma atitude, porque nós não aguentamos mais. Que loucura, é uma questão de saúde pública. Nós entramos em contato com a prefeitura de Inhumas, que por meio de nota nos informou que vai intensificar as ações de fiscalização ambiental e coleta de lixo, além de promover ações educativas. A prefeitura ainda disse estar buscando, junto à coordenação de vetores da Secretaria de Estado da Saúde, uma orientação emergencial para minimizar os transtornos a esses moradores do setor Atlântico Norte em Inhumas. Moradores aí desse bairro, o Jornal do Meio Dia está atento, o espaço está aberto aqui. Solucionando, a gente faz questão de mostrar. Mas se isso ainda não acontecer, vamos reforçar aqui essa reivindicação junto a vocês.